Olha isso! Eu seguro ela aqui, ela pega nós dois. Bom dia, gente! Olha só, tô de câmera nova! Troquei minha câmera porque eu sou fã da Canon e ponto final. Olha que legal essa câmera! Tô tão animada! Gente! Uau! Meu avô pra caramba! Olha o nosso sofá, gente! Olha ali, o sofazinho ali de fora, né? Olha lá fora, como é que tá? A churrasqueira. Meu chapéu! Oi! Oi! Bom dia! Chegamos em dezembro! Olha o meu calendário, que lindo! Sexta-feira, dia 1º de dezembro! Nem acredito! Ó, gente! Dia 14 de dezembro é meu aniversário, hein? Quero presente! Vou fazer uma lista de presentes, de desejo na Amazon e vou mandar pra vocês, tá? Bem, agora que eu tô mais ajeitadinha, eu vim aqui falar pra vocês do meu cabelo. Contar a história do meu cabelo pra vocês. Que eu tô fazendo vídeo já cabelo loiro, tô tentando evitar o assunto, mas acho que é meio difícil, né? Eu tinha uma cabeleireira, eu já fui loira, né? Eu já mostrei pra vocês num outro vídeo. Vou colocar o link aqui, se vocês quiserem ver. Aí, eu tinha uma cabeleireira que eu amava que pintava meu cabelo de loiro. E ela resolveu mudar de profissão. Então eu tive que... e também a gente se mudou pra cá, eu tive que procurar um salão aqui, né? E fui toda animada e faceira fazer o meu cabelo. Olha as fotos, olha o processo, vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a foto que eu mostrei pra cabeleireira. Pra ela meio que ter uma ideia assim do que que eu queria, né? Foi essa foto aqui, ó. Tá vendo? Isso é o que eu queria. Basicamente eu queria a minha cor natural em cima e daí um balaiage ou ombre, eu não sei como fala em português, nas pontas. E o que eu falei pra ela foi o seguinte. A única coisa que eu não quero é amarelo. Eu detesto cabelo amarelo, por favor. Ela falou, não, não, tranquilo, beleza. Estão com a foto na cabeça ainda? O primeiro resultado dela foi esse. Olha a cara de satisfação da pessoa. Ela tinha... primeiro que ela deixou uma raiz, assim, de uns dois centímetros do meu cabelo. E o resto tava amarelo. A foto nem representa realmente qual amarelo ele tava. Nossa, fiquei muito, muito chateada. Aí eu olhei pra ela e falei, moça, desculpa, mas eu mostrei uma coisa bem diferente pra você. Eu queria uma coisa bem diferente. Por favor, conserta isso agora. Enfim, daí ela consertou o meu cabelo e agora tá assim, ó. Tá tipo, a raiz, ela teve que pintar a raiz de novo, pegar uma cor mais próxima da minha cor natural possível. E pintar aqui em cima. Olha o tanto que ela pintou. E... E embaixo ela descoloriu mais ainda pra deixar mais claro e menos amarelado, sei lá. Mas enfim, agora eu estou esperando um pouquinho e vendo possibilidades de como consertar isso daqui. Porque eu ainda não estou satisfeita com meu cabelo. Ainda acho que tá super amarelado. Mas é a vida, né? É o risco que a gente corre quando a gente vai em salão novo. Mais uma coisa só que eu queria falar ainda nesses... nesses vlogs que a gente vai fazer. Eu... eu tô pensando assim em me lembrar a cada dia de uma coisa que eu sou grata nesse mês, assim, antes do Natal. Então eu sou muito, muito grata pelo Dani, pelo esforço dele e porque ele pode ter essa possibilidade de trabalhar em casa. E você? O que que você tá grato hoje? Escreve aqui pra gente nos comentários. Eu vou sair agora com o Dani e o Pongo pra caminhar porque tá lindo lá fora. Nevou um monte essa noite ontem e agora tá com sol. E eu vou mostrar pra vocês como que tá lá fora. Olha que lindo que tá aqui fora agora com neve e sol! Ai, que delícia! Por que que não trouxemos uma roupa? Por que que não trouxemos uma roupa? Olha essa rua! Olha que lindo! E aí, tá? Aqui, vem! E você, amor? Eu tava falando antes pra eles que eu queria... eu vou... eu quero... tipo, falar cada dia uma coisa que eu sou grata, sabe? Nesses vlogs. Pelo que você está grato hoje? Hoje? Ah, eu tô grato pelo meu trabalho, por eu ter a possibilidade de trabalhar em casa e cuidar de vocês. Somos gratos pela mesma coisa. Ó. Que sacanagem! Olha o trem que vai passar aqui agora. Olha como ele levanta a neve, hein? KEVIN! ik complete! É a maceira que fazem? Muito legal! Ah, olha aí. Ah! É! Hum! 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 Tchau. Então acho que isso é tudo por hoje, pelo vlog de hoje, gente. Obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do nosso vlog, dê um joinha no vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer também e a gente deseja a vocês todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau. Tchau.